Olá, pessoal! Hoje é dia de conhecer a história de um gerente de negócios aprovado aqui pela DFOIU no EB2MW. Eu estou falando com o Jorge, ele foi aprovado em aproximadamente nove meses e veio aqui contar para vocês quem que é o Jorge, quem que é esse profissional que foi aprovado no EB2MW, o que é exatamente, o que está por trás desse título gerente de negócios. Então, Jorge, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de contar um pouquinho aqui da sua história migratória para a gente, tudo o que você passou, e eu gostaria que você começasse contando, então, um pouquinho do seu currículo para as pessoas entenderem por que você foi aprovado no EB2MW, por que você está se tornando um residente americano. Bem, eu tenho uma história bastante longa na indústria automobilística, praticamente eu trabalhei mais de 40 anos na indústria automobilística, eu comecei assim, né, bem na parte de baixo mesmo, né, comecei lá com 13 anos de idade, trabalhando na parte de escritório, né, trabalhando na parte de... engraxando o sapato do pessoal que trabalha no escritório, a parte da gerência, né, e nesse tempo eu fui estudando, né, depois eu comecei a trabalhar na parte de exportação, praticamente com 16 anos, 17 anos, né, eu comecei a fazer o curso de inglês, né, e sempre estudando, né, e depois desse período eu tive algumas oportunidades, que o meu gerente, né, o meu diretor também, me deu algumas oportunidades para ficar fora do país, né, eu tive uma oportunidade também, trabalhando na exportação, fazer um estágio na Alemanha, na empresa que era considerada, hoje não existe mais, né, por questão de mercado, mas era uma empresa considerada própria a GM, e assim tive praticamente uma trajetória de mais de 25 anos com cargo de liderança dentro da empresa. E qual é essa formação, Jorge? Você tem formação acadêmica? Sim, eu sou formado e eu tenho técnico em administração de empresa, depois eu sou formado também em bacharel de administração de empresa também, né, depois fiz alguns cursos, né, que a própria empresa me proporcionou fazer cargos de liderança, né, coisas que me ajudou bastante, é o meu background dentro da empresa, né. Dentro dessa conversa aqui, né, dessa primeira pergunta que eu te fiz, eu vi que você, né, tem tanto tempo de GM, tanto tempo de empresa, você estava estabelecido profissionalmente, o que fez você olhar e ter essa vontade de vir para os Estados Unidos? Eu escolhi os Estados Unidos o seguinte, porque eu já tinha, né, eu quando comecei a trabalhar na GM, eu tinha mais ou menos 15, 16 anos, eu já fazia o curso de inglês naquela época, né, e eu já tinha, na época, eu já tinha uma intenção de ir para os Estados Unidos, né, e tanto é que eu fiz alguns, algumas, assim, algumas provas, né, que na época não era tão difícil ir para aí, né, então eu já tinha uma intenção de ir para os Estados Unidos, né. Mas aí, então, os Estados Unidos fez os seus olhos brilharem, porque já que você tem filha também na Europa, entre você ter ido lá para perto da sua filha na Europa e os Estados Unidos, você sentiu mais confortável aqui nos Estados Unidos? Sim, eu senti mais confortável, porque como eu já falo, né, eu falo um pouco de inglês, né, eu falo um pouco, não, eu falo que eu falo, vai, a gente vai falar um pouco, eu falo que eu falo, né, então, assim, isso me passa um pouco mais de segurança, né, um pouco mais de segurança, né, e mais tranquilidade, né, e outra coisa também, né, eu acho que o próprio Estados Unidos, por exemplo, nos passa a parte de segurança, ser muito tranquila, né, eu acho que isso é muito bom, né, você tem uma confiabilidade muito grande em você sair, você tem uma qualidade de vida boa também, né, isso não quer dizer que na Europa não tenha, tem também, né, mas eu acho que o que está me levando mais, que me levou aí para os Estados Unidos, né, é mais a parte de idioma, eu vou conseguir me virar mais, e eu vou conseguir também trabalhar dentro da atividade que eu exercia, durante todo esse período de mais de 25 anos, exerceram cargos de liderança, né, porque os Estados Unidos, por exemplo, ele tem uma logística muito grande, né, toda a parte logística hoje, os Estados Unidos, por exemplo, são carretas, são os warehouses, né, que é o centro de distribuição de material, isso é muito forte nos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, isso me proporcionou, é uma condição de ir para os Estados Unidos, porque, ao meu ver, eu vou me adaptar mais, entendeu? Eu vou conseguir desenvolver mais a curto prazo, a curto prazo. O idioma também vai me facilitar bastante, eu não tenho dúvida disso, entendeu? Não tenho dúvida disso. E como é que você achou o EB2-NiW? Eu comecei a verificar na própria, no Instagram mesmo, né, no YouTube, né, algumas informações, né, eu dei uma perguntagem para a minha filha também, como ela já mora aí também, né, alguma coisa a respeito desta condição e tal, e aí eu descobri vocês, né, pela Letícia, né, ela tem o Instagram também, né, eu comecei a conversar com ela e tal, me passou algumas dicas, né, aí eu montei, montei um currículo, né, fiz um currículo e tal, né, e aí depois, não, o pessoal analisou, você tem o perfil. Então, tá bom, então vamos trabalhar para isso, né, entendeu? No primeiro momento, a gente vê que é tão grande as coisas, né, e aí depois você começa a amadurecer, começa a vir as coisas para você desenvolver o trabalho, e assim, quando você conhece daquilo que você faz, você não tem dificuldade, você domina aquilo que você faz, entendeu? Isso se torna muito fácil, entendeu? Se tornou muito fácil, entendeu? E, é, eu imagino que até, eu acho que, assim, uma coisa boa da nossa conversa, né, Jorge, é que algumas pessoas falam assim para a gente, ah, eu tenho 45 anos, será que eu vou ser aprovado? Ah, eu tenho 50 anos, será que eu vou ser aprovado? E eu acho que uma conversa, uma coisa muito boa dessa sua aprovação, e da gente estar conversando aqui, é a gente mostrar para as pessoas que aqui nos Estados Unidos não tem essa, né, a pessoa, ela, enquanto ela pode produzir, ela é de interesse, né, o governo, o governo, ele quer o seu conhecimento, o Heberãs NW, ele existe para isso, porque ele quer o seu conhecimento, né, então, assim, você com certeza vai fazer grande diferença aqui, e eles esperam isso, né, eles querem isso, você foi aprovado porque eles viram o seu currículo e falaram, queremos, queremos esse profissional aqui dentro, né, Jorge? Então, isso é muito bacana. Agora, me conta, então, agora você vem, você agora está aprovado, está esperando aí a entrevista, né, para você poder chegar aqui já com o seu Visa Pact, e aí receber o seu Green Card em casa, e como é que foi a emoção de receber essa aprovação, que foi rápida, né, nove meses? Eu estava assim, tanto é que o dia que você me ligou, eu saí, Eu me liguei? Ai, meu Deus do céu, é a minha memória. Você me ligou, você me ligou. Ai, meu Deus. Ah, agora eu vi, até porque na hora que eu me trocou, eu vi agora que eu trocou o celular para você. Só que o que aconteceu, eu deixei o celular carregando em casa, porque eu fui na casa dos vizinhos aqui, no condomínio, e aí eu deixei o celular carregando, né, falei, poxa vida, né, aí demoramos para chegar aqui em casa e tal, e aí quando eu cheguei aqui, que eu vi que você tinha me ligado, eu vi a foto, aí depois eu vi a corneta, falei, nossa, aí falei, minha esposa, acho que nós fomos aprovados aqui e tal, aí eu falei para ela, como é que estranho, porque foi tão rápido, porque assim, quando vocês me passaram todo, todo, assim, o e-mail, né, que a minha, são tantos nomes, que às vezes eu nem lembro do nome delas. Fica tranquilo, tranquilo. Então, e aí ela me, você me passou, tá, e eu vi tal lá, aí logo em seguida, eu já vi o e-mail, né, falei, poxa, vamos aprovar também? E aí, lendo o e-mail, por exemplo, quando ela me, não, antes dela me passar, antes de ser aprovado, né, ela falou assim, não, depois que a gente manda para lá, vai demorar aí uns, uns 90 dias, né, para a gente ter uma resposta, tal, até eles analisarem, tal, falei, tá bom, né, entendeu? Tá bom, porque assim... É, porque você deve, eu acabei de entender agora, porque você está falando de 90 dias, até para quem está em casa, o Jorge teve uma RFE, então, nesse meio do caminho, então, 11, desculpa, nove meses com a RFE, né, Jorge? Foi isso mesmo, é isso mesmo, entendeu? Mas você sabe que o que foi curioso, olha só para você ver, como a imigração americana, é lógico, é o que vocês sempre falam, tem casos e casos, casos e casos. O meu caso, por exemplo, ele foi protocolado, no dia, acho que 14 de outubro, 12, acho que é 14 de outubro, aí 12 de outubro, então, assim, aí quando foi, por exemplo, no início, acho que um dia antes do meu aniversário, um dia antes do meu aniversário, acho que foi dia, eu faço aniversário dia 3 de fevereiro, acho que foi dia 2, ou dia 1, eles mandaram a FI, 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 gente, mas assim, você vê, mas praticamente outubro, novembro, dezembro, janeiro, em três meses, mais ou menos, eles analisaram, já foi rápido, já foi muito rápido, tanto é que, quando eu fecho, por exemplo, assim, que a gente mandou a primeira vez, a gente mandou a primeira vez já, para mandar para a imigração, o preito, eu falei para eles, olha, está fantástico o que vocês escreveram, eu escrevi muitas coisas, e vocês colocaram mais alguma cereja do bolo ali, tal, que olha, ficou assim, para mim está excelente, eu não tenho mais nada que colocar, que acrescentar, assim, muitas coisas que vocês acabam colocando, é muita coisa técnica, é muita coisa, detalhes ali, sabe, para realmente, para engrandecer o pleito, para ficar mais forte, para que quem está lendo lá, possa ter assim, opa, realmente, esse aqui é um profissional, grande, pelo menos, a escrita está condizente com isso, e tudo que está escrito lá, por exemplo, é uma coisa verídica, ninguém escreve nada lá, que não é verídico, né, entendeu? Sim, é com base nos seus documentos, dado no documento, certinho tudo, eu montei uma pasta para mim também, dessa grossura com tudo, imprimindo tudo também, sabe, guardando tudo aqui, tal, e, assim, aí depois, que veio praticamente, né, analisamos tudo aí, me pensaram o que precisava fazer, já, assim, já peguei, já fiz logo, porque eu não gosto de postergar as coisas, vou responder logo, o que é que precisa? não precisa disso, eu tenho que provar que, o que você vai fazer nos Estados Unidos, não é tempo que tem um, um projeto aqui, foi puxar a vida aí, vamos lá, né, aí escrevi umas coisas boas também, na parte de, de inventário, controle de inventário, que eu sei mexer também, sabe, análise, aquela coisa toda, gerenciamento de pessoas, tal, fizemos tudo aquilo, e o legal de vocês, sabe, que é, quem faz a, 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 a análise, né, quem, então, quem, vamos dizer assim, trabalha junto, trabalha junto comigo, acho que não é diferente com outro cliente, é com referência, é outra turma que faz, outras pessoas que fazem, né, a F, a E, a E, né, então, já foi outras pessoas, é, e por outro lado, eu tenho certeza que eles sabem também de tudo, do meu processo, né, mas assim, uma hora assistência, escrevi tudo, mandei, falou, deu uma corrigida também, sabe, fantástico foi, sabe, muitas coisas, essa participação do cliente é fundamental, Jorge, se o cliente acha assim, ai, não quero olhar, essa minha história, vai aí, vai, nunca vai ter a cereja do bolo, entendeu, porque é essa, essa troca que é muito importante. Não, assim, você vê, eu falei para você, muita parte técnica que estava escrito lá, eu, muita coisa é assim, eu não entendia muito direito, mas assim, praticamente, assim, 80% que estava escrito lá, eu entendo, porque é a minha atividade que está escrito lá, eu sei, né, eu escrevi, e vocês complementaram com os detalhes, tudo, para engrandecer mais o, mais o pleno, né, então, assim, e muita coisa, por exemplo, quando eu respondi, eu falei, para mim, está excelente, o que você escreveu aí, eu não tenho mais nada para acrescentar, tanto é que assim, eu fiz assim, muito pouco acerto, de tudo que vocês fizeram, muito pouco mesmo, entendeu, pouquíssimo acerto, foi correção que eu mandei, praticamente quase nada, né, eu sempre escrevi, eu confio em que vocês estão fazendo, né, vocês estão fazendo, para mim, está excelente, entendeu, não é à toa que, né, eu escolhi uma, 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 um escritório para migração, que, nossa, só, só tem boas informações, tem boas informações, só para você ter uma ideia, por exemplo, quando eu fechei com vocês, eu não escolhi mais ninguém, né, eu verifiquei um pouco, respeito do, a The For You, e verifiquei, por exemplo, lá, né, comecei a acompanhar os vídeos que você faz, né, de alguns depoimentos de pessoas, das aprovações, né, então, assim, eu não tenho que ter dúvida, né, não tenho que ter dúvida, né, porque, assim, ó, pessoas que querem fazer o trabalho, existe bastante, agora, pessoas que querem demonstrar o trabalho com qualidade, com reconhecimento, né, com o índice de aprovação fantástico que vocês têm, e o outro ponto fantástico ainda, entendeu? Assim, eu não tenho que desembolsar nada, tudo aquilo já está dentro do que eu desembolsei, ah, teve uma, teve duas, teve a famosa nóila, nóila também, nóide, né, vocês praticamente, eu vi algumas matérias de vocês, se tiveram duas, foi muito, e foi aprovado, então, assim, eu não tenho que ter dúvida, não tive dúvida nenhuma, em desenvolver todo o processo, todo o pleito com vocês, tá, né, assessoria fantástica, né, as pessoas que fazem o trabalho, né, são pessoas, são profissionais de altíssima competência, e sabem tudo aquilo que estão fazendo, toda essa somatória, né, toda essa somatória, veio acalhar a mente da aprovação, e eu não tenho dúvida, né, que esse pouco período, que eu acho que não deu nem 15 dias, nem 15 dias, já aprovou, já também. Ai, Jorge, eu agradeço pelas suas palavras, nossa equipe, ela realmente, ela se dedica para aprovar cada cliente, não é de interesse da de foi, que o cliente seja, é negado, né, a gente quer que o cliente seja aprovado, é bom para o nosso business, é bom para o negócio, quanto mais cliente tiver aprovado, mais ele vai recomendar o nosso trabalho, mas negativas acontecem, claro que não é para o nosso, a gente não quer isso, a gente faz de tudo para isso não acontecer, mas a gente sempre diz, né, quem tem o poder da decisão, é o agente de imigração, e às vezes ele não entende, o pleito imigratório, às vezes ele não entende, aquela profissão, às vezes ele não está afim de aprovar, ele tem esse poder de simplesmente negar, não é todo mundo que entende isso, a gente sabe disso, a gente lidar com isso, né, então a gente entende também o outro lado, mas eu quero te agradecer aqui, por ter vindo até aqui, contar um pouquinho dessa sua jornada imigratória, em nome de toda a de foi, eu quero te agradecer, por ter escolhido a de foi, por ter acreditado no nosso trabalho, e eu desejo que você seja muito feliz aqui, e por favor, se puder passar aqui, pegar para o nosso escritório, para, não sei se o seu green card vai vir para baixo, você vai escolher ir para a fase da sua filha, mas enfim, as portas da de foi aqui estão abertas, para a gente também te dar um abraço aqui, e te cumprimentar por essa conquista, viu? Ah, tá bom, eu que agradeço todo, né, todo o trabalho que foi feito, todo esse empenho, toda a dedicação, que vocês buscam a cada dia, e a cada cliente novo, que aderem realmente a fazer com vocês, eu acho que assim, em primeiro lugar, é assim, a confiança, né, de quem está desenvolvendo o trabalho, né, e ficar muito tranquilo, sabe, assim, eu, em momento algum, tive dúvida que o meu preto não ia ser aprovado, porque assim, eu vejo que tem uma necessidade ali, né, de profissionais, eu tenho conhecimento, né, então assim, tudo era questão de detalhes e questão de tempo, né, então, o tempo ia ser realmente, ia chegar no momento certinho, né, e, então assim, tudo transcorreu numa forma assim, muito, muito peculiar, muito, muito boa, sabe, tudo tranquilo, sabe, então assim, a gente sempre tem a expectativa, né, opa, então assim, lógico, nós criamos a nossa expectativa, claro, né, mas, no momento certo, as coisas que tem que acontecer, acontecem, e aconteceu. Bom, só tenho que te agradecer, Jorge, muito obrigada por ter aqui contado, porque tem gente que fala assim, ah, esses clientes da DIPOI não é real, a DIPOI não tem tudo isso de cliente, a DIPOI não aprova, lá, então, a gente pede para as pessoas assistirem os vídeos, para as pessoas verem que esses clientes são reais, são aprovações reais com RFE, cliente com negativa, cliente com NOID, o que importa é a pessoa estar disposta, e até o fim, acreditar no trabalho da DIPOI, porque não adianta, né, não acreditar, tem que acreditar no que você está contratando, lutar junto, caminhar junto, como você fez, e quem está em casa que está assistindo, exato, e quem está em casa que está assistindo aqui esse vídeo, e gostaria de estar ali no lugar do Jorge, gostaria de começar uma nova vida aqui nos Estados Unidos, por meio do EB2NW, já chegar com o Green Card, porque o Jorge, ele já vai estar aprovado, ele vai chegar aqui, o Green Card vai ser emitido, porque ele já está aprovado, ele só não é emitido fora dos Estados Unidos, por isso que ele não recebe lá, tem que começar com uma avaliação de currículo, e aí, a DIPOIU faz isso sem custo, você envia um currículo para o info, arroba dipoiuusa.com, e quem sabe, né, Jorge, daqui a um ano, um ano e meio, a pessoa está aqui, conversando comigo como você. Não, com certeza, eu tenho certeza que cada vez mais, mais clientes vão estar fazendo com vocês, porque volta a reforçar. Assim, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas que me passam credibilidade, confiança e qualidade naquilo que fazem o trabalho. A partir do momento que passa essa credibilidade, ficamos tranquilos. Temos que dormir tranquilos, porque, assim, o melhor está por vir, não tenha dúvida disso, entendeu? Não tenha dúvida disso. E, chegou. Tá bom? Eu que agradeço muito, né, mais uma vez, a dedicação de vocês todos aí, o trabalho que você faz também, eu acho que é fantástico, essa divulgação com os clientes, né, isso acho que reforça mais, como você falou, reforça mais todo esse trabalho que vocês fazem no dia a dia aí, né, tá? Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Jorge. Acho que a gente encerra aqui com isso, o melhor está por vir, pessoal. Obrigada, Jorge, um beijo. Tá bom, obrigado. Um beijo, um abraço para você. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.